Abertura Dubado pelo desespero, seguro da insegurança Construir um muro sem fundação Desaboo, infância, criança reboltada Falta de educação, pais ausentes em casa Abandonada a partida, far pela vida Aprendi da maneira errada Se eu não fizer por mim, ninguém fará Se eu não lutar pelo que quero, o que quero Nunca virá, lá está Dei tanto tombo nesta vida, foi tanta merda que fiz Desejando estar morto, só não morri por um triz Vou sofrer das consequências dos mojados Pois a falta de experiência fez-me seguir caminhos errados Apercevi-me tarde demais, não posso voltar atrás Vou começar tudo de novo, acredito que sou capaz Pare e pensa, liberta o teu ser Acredita na crença Quero poder ter força de vontade para vencer Aguenta a esperança, é a última a morrer Pare e pensa, liberta o teu ser Acredita na crença Quero poder ter força de vontade para vencer Aguenta a esperança, é a última a morrer O meu mundo e este quarto fechado E uma janela que se abre no horizonte longínco Isto sai-me por instinto, sou comano faminto Isto é o que sinto, doutor puro, mundo puro Construo o meu futuro, vejo além do muro Não censuro aquilo que escrevo Vivo no meio de credo e sem medo Digo tudo o que sei, sou o retenho que passei Mantenho sempre esse e não me esqueço Desreparo no meu verso, desvaneço Cagalhões para falsários, não vou em contos de vigários Cenas degradantes, isto já não é como era dantes Noites acesas, aguentar o peso Acho que me sinto preso, mas a guitarra desperta Memórias desta vida incerta Interpreta a cada impulso São dávidas de outro mundo, sentimento profundo Inspira pai, solta descontrai Com a batida o teto cai A onda positiva que encaramos a vida Soltamos no dia viva Soltamos no dia viva Pare e pensa, liberta o teu ser Acredita na crença Quer poder ter força de vontade para vencer Aguenta a esperança, é o último a morrer Pare e pensa, liberta o teu ser Acredita na crença Quer poder ter força de vontade para vencer Aguenta a esperança, é o último a morrer Pare e pensa, liberta o teu ser Acredita na crença Quer poder ter força de vontade para vencer Aguenta a esperança, é o último a morrer Pare e pensa, liberta o teu ser Acredita na crença Quer poder ter força de vontade para vencer Aguenta a esperança, é o último a morrer Aguenta a esperança, é o último a morrer Aguenta a esperança, é o último a morrer